Qual a sua opinião? Cara, nem todo homem, mas sempre um homem, né? Gisele Bundchen foi traída, Beyoncé foi traída, Shakira foi traída, agora a Isa, velho. E é um franguinho, é uma formiguinha, que é reserva do Mirassol, lá do interior de São Paulo. É um nada, engravidou, tipo, essa deusa que é a Isa. Péssimo, né? Eu acho que essa é a primeira palavra. Traição já não é certo e trair uma mulher grávida, eu acho que piora mais ainda, né? E acredito que na situação dela, como uma mulher negra, né? Uma mulher preta, que piora mil vezes ainda, porque só a gente sabe o que a gente passa, né? Com relacionamentos, né? Enfim, que não é fácil, mas eu acho que é um outro assunto. É uma questão muito complicada, porque ela é uma figura pública, né? Então isso também piora, enfim, e ela ter feito aquele vídeo, acho que pra ela deve ter sido uma coisa muito difícil de fazer. Ter que falar isso pras pessoas, que ela nem precisaria ter feito, né? E ela fez. É, mano, eu acho que honestamente não é nada novo, tá ligado? Tipo, infelizmente não é nada novo, mano. Sempre, tipo, é porque tá ganhando visibilidade, porque é primeiro. A Isa é uma figura pública, é uma mulher também muito foda, tá ligado? Que, tipo, reverberou muito o fato dela tá grávida e tudo mais. O cara é Yuri Lima, né, eu acho. É Yuri. É, jogador de futebol, né, então também muita repercussão. Fala, galera, eu sou o Mourão e eu tô aqui, ó, na Avenida Paulista. O Júnior me encarregou de trazer a Red pra rua e hoje a gente quer saber. A Isa foi traída pelo Yuri. E aí, você que tá aqui na rua, quem que tá certo nessa história? Me ajuda, ajuda a Red, vem comigo. Ó, estamos aqui com as nossas amigas, saindo da faculdade. Estão saindo da faculdade? Infelizmente não. Ah, não? Estão fazendo o que aqui? Ah, é Júlia, é férias. Cursinho, cursinho. Nossa, cursinho nas férias é difícil, né? É, é verdade. E vocês estão sabendo da traição da Isa? Sim, não parece. Qual o seu nome? Manu. Manu e você? Gabi. Gabi, fala pra gente, vocês como mulheres, o que que vocês acham dessa traição? É, mano, eu acho que honestamente não é nada novo, tá ligado? Tipo, infelizmente não é nada novo, mano. Sempre, tipo, é porque tá ganhando visibilidade porque é primeiro. A Isa é uma figura pública, é uma mulher também muito foda, tá ligado? Que, tipo, reverberou muito o fato dela tá grávida e tudo mais. Mas o cara, é Yuri Lima, né, eu acho. É, Yuri. É... Jogador de futebol, né? Então também muita repercussão. E foi isso, tomou só uma grande repercussão. Mas, tipo assim... Mas é, pelo seu pensamento, então é normal trair? Não. Definitivamente não. O que eu tô dizendo é só que é uma questão que é infelizmente normalizada e, nesse caso, tomou repercussão. Mas isso acontece no cotidiano, assim, de milhares de mulheres numa situação muito mais vulnerável do que a Isa, por exemplo. Ah, você acha que tá repercutindo bastante por ela ser uma pessoa pública? Sim, sim. E tem que repercutir. Foi uma ponta de uma acusagem, com todo respeito. Mas, tipo, é... Mano, pensa assim, a Isa, pelo menos, ela tem a condição de cuidar desse filho, tem a condição de se separar, de ter todo um aparato ali ajudando ela também nesse momento, tá ligado? Agora, uma mulher que tá ali numa situação vulnerável, numa situação, assim, por exemplo, gravidez na adolescência ou que a família não aprova, entre outras diversas questões, é vulnerável financeiramente, sempre vai ter essa... Assim, isso acontece. Infelizmente, há rodo e a mulher tem que ficar submetida a um abuso psicológico, a cuidar daquele filho, a ter que conviver com essa realidade por... Por a... Valeu, Mano. Obrigado. E qual o seu nome? Gabi. Gabi, e qual a sua opinião? É igual da sua amiga ou não? Totalmente a favor da opinião dela, porque, olha, eu acho que tá tendo muito mais comoção, porque o lado que foi traído é a Isa, porque eu vi muita gente defendendo, não defendendo, mas quando foi o caso do Neymar, eu vi uma galera falando, ai, mas cadê o seu... Como é que eles falam? Não é só James, mas tipo, ai, cadê a sua primeira ação de futebol, a galera atirando sarro, entendeu? Exatamente, tipo, acordarmos ação. Exatamente. Então, assim, eu entendo que, na opinião de vocês, é um pouco de machismo. Existe um machismo nessa situação ou não? Eu acho que só a questão do... Eu acho que, assim, tem questões, mas o que eu digo é só pela reverberação, mas... De fato é que o machismo, porque a traição, ela acontece de N lados, mas eu vejo, tipo, a galera caindo normalmente mais em cima da mulher. Então... Igual, tipo, não foi, tipo, a Luísa Sonza, né? A galera caiu matando em cima dela, tipo, quando foi a separação, e, tipo assim, a galera nem sabia o que tinha acontecido, e caíram matando em cima dela, e ele ficou, tipo assim... Então, na opinião de vocês, a traição, quando é do lado do homem, perante a mulher, é mais perdoado, diríamos assim? Com certeza, definitivamente. Principalmente se o lado famoso for o homem, né? Principalmente. Mais famoso, vamos botar assim, né? Mais famoso. E acho que, assim, também... É isso, tá ligado? Tipo, tem toda essa questão de ser mais perdoável, e nem só isso, mas... Assim, eu não faço estatística, não sei, assim, mas eu digo assim, por vivência, por experiência, por ver... Mano, homem trai muito mais. Com muito respeito, assim, não digo que todo homem trai, longe disso, cada pessoa é uma pessoa... Mas agora você não acha que você tá sendo feminista? E eu sou. Mas o ponto não é esse. O que eu tô trazendo é só, tipo assim, de realmente... É porque, por conta de ser um pouco mais normalizado, de ser mais perdoável, como você pontuou, eu acredito que o homem, ele se permite mais facilmente... Assim, não digo todos, realmente eu não tô generalizando. O que eu digo é uma tendência. Pelo fato de... Menos responsabilidade afetiva, não é? Tipo... Mas acho que realmente... Menos consequências, entende? E, tipo assim, não digo dentro do relacionamento, necessariamente, mas menos consequências socialmente, assim, que querendo ou não, de alguma forma afeta o sentimento de culpa próprio, como ele vai se portar também. E, assim, posso falar por situações que eu já vi, já vivi, de, assim, de ver, tipo, acontecer um homem traindo e todo mundo, assim, tipo, isso no meu ciclo social próximo, um homem traindo e ser, tipo, super aceito, meio até, tipo, vitimizado, tipo, porra, ele errou, mas tem que perdoar, sabe, as pessoas mudam e tudo mais. E o homem cometeu o mesmo erro várias vezes e continuarem, tipo, socialmente mesmo, perdoando e uma mulher fazer a mesma coisa e, tipo, é, assim, como eu disse, traição pra mim não é certo e injustificável, mas... Mas, desculpa, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já traiu? Já, cara. Você já foi traída? Nunca. Nunca foi traída? Não, por sorte. Mas já traiu? Já, mas eu era muito nova. Eu tenho 18 anos. Isso aconteceu quando eu realmente era muito, muito novinha e, na verdade, assim, é uma situação... Foi uma situação mais delicada porque foi, assim, eu tava bêbada, tá ligado? É, e a culpa é minha também, também. Eu acho que, assim, foi uma junção de fatores, mas o fato é que eu tava vomitando e a pessoa me beijou depois de estar ali dando um PTzão, tá ligado? Cara, muito obrigado. Ela fala muito bem. Pô, a Red agradece demais. Muito obrigado. E você já foi traída? Não, pra mim é uma coisa imperdoável. Nunca fui traída e também nunca traí e até mesmo nunca namorei. Mas você tá querendo trair ou não? Não, mas não, pelo amor de Deus. Obrigado. Eu posso falar uma coisa, posso falar uma coisa. Assim, eu falei, já fiz tudo mais e, assim, o que eu posso dizer, real, é que, assim, aconteceu quando eu realmente era muito nova, muito matura, foi o meu primeiro relacionamento e, assim, tava dando problemas, eu não sabia como lidar também. Mas, assim, o ponto... Ela tá emocionada. Olha, bota a câmera nos olhinhos dela. Não, não. É o frio. É o frio. Mas, um segundinho, um segundinho. É, mas, tipo, assim, é um arrependimento que você carrega, sabe? É uma culpa que você carrega, que, assim, evitem de carregar, assim, mais, nem só por si, mas pela pessoa, sabe? Por si e pela pessoa, assim, é uma culpa que machuca e que, assim, não tem necessidade de se não tá dando certo, conversa. Cara, hoje eu, assim, mudei muito minha visão em relação a isso. E, cara, conversa é isso. Conversa é a base de tudo. Muito obrigado, viu, meninas? Muito obrigado. É isso aí. A Red agora tá na rua. Nossa capoeira. Nossa capoeira. Se você assistiu até aqui é porque você tá do lado certo dessa história. Então, você vai clicar no like e se inscrever pra não perder nada do Redcast aqui no YouTube.